Alguém já disse que o veneno mais poderoso do mundo não terá efeito algum se estiver em um copo à sua frente. Veneno só tem efeito se você beber. Algumas palavras são como venenos, só terão efeitos negativos se nós deixarmos entrar em nós. Ao aceitar certas palavras, nos tornamos o que falam. Palavras tiram alegria e destroem sonhos se quem as ouviu deixa entrar na alma. Não vale a pena dar ouvidos às palavras negativas ao seu respeito. Quem te ama te repreende, mas não te ofende. Mas às vezes, a ofensa depende de como você recebeu tais palavras, porque já guardou tantas palavras de ofensas que qualquer repreensão será uma ofensa. E assim você leva as palavras negativas muito a sério e se torna uma pessoa com dificuldade de acreditar naquilo que falam positivamente ao seu respeito, deixando a negatividade e sobrepô o elogio. Jesus escutava coisas boas e ruins enquanto cumpria sua missão na terra. Ele foi chamado de senhor, de moscas, falso profeta, perturbador da paz, beberrão, filho de prostituta. Ele escutava de pessoas quaisquer, mas também de gente relevante como os fariseus, que era a principal religião da época. Mas Jesus foi até o fim chamando Deus de pai. Sabe por quê? Porque ele criou na palavra que Deus lhe disse como pai. Este é o meu filho amado. Mais importante não é o que se fala, mas quem está falando? Jesus preferiu acreditar na palavra do pai. Você vai preferir acreditar na palavra de quem?